Batalha Reinhard Lute Ajustice Você sem vergonha Lute Agora você está prestando atenção? Um A zero Batalha Tracing Não se preocupem, queridos A cavalaria chegou Oi 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 Ho 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 Insolente E hã E E Hã E E E E E Faltam 30 segundos Faltam 30 segundos Faltam 30 segundos Faltam 30 segundos Franco atirador E é amador Perfeito O verdadeiro jogo não possui forma Um pedimento temporário Eu sou um apocalipse de um homem só Eu sou um apocalipse de um homem só Eu sou um apocalipse de um homem só Eu sou um apocalipse de um homem só